Conferência finalizada, 5 segundos, só esperando o Gate cair para sair os pilotos. Gate caindo, motor em ação, pilotos em pista, Rodrigo. Mais uma largada, mais uma vez aí vamos ter uma grande corrida agora na categoria Nacional Amador. Briga aí por posições e daqui a pouco a gente vai começar aí a mostrar para os nossos amigos da TV Faster as colocações aí dos pilotos. É a Corrida Nacional Amador, portanto, na tela da TV Faster. Lembrando que amanhã, segunda-feira, a partir das 20 horas, programa Sem Filtro, apresentação da Nayar Dordete. Na terça-feira, a partir das 20 horas também, o programa Central do Esporte Regional. E aqui na pista do Esquiparque, na cidade de São Roque, nós estamos levando as emoções da 16ª corrida desse dia, agora Nacional Amador. Vários pilotos na pista, daqui a pouco passarão aqui na nossa frente. E aí vamos conhecer quem é o piloto que estará liderando essa prova. Estamos praticamente com 1 e 10 de tempo. Vai aparecer aqui o piloto que vai estar liderando essa prova. Uma prova equilibradíssima, vem aí aparecendo eles aqui. E praticamente a diferença é mínima. Ninguém abriu vantagem ainda. É, a briga está boa, hein, Jorge? Vamos conferir agora. Eles vão passar aqui para a gente começar a conhecer as primeiras colocações aí. É, uma disputa acirrada. Na frente vem liderando ele, número 2. É Macaulay, Carlos Ambiel. E seguindo vem o Felipe Vitorino, Rodrigo. É, o Macaulay abre a primeira volta na liderança. O Felipe Vitorino vem logo atrás com a moto numeral 72. O Jefferson Medeiros é o moto numeral 234. Mais uma disputa, mais uma prova que será disputada aí. É, roda a roda aí até o final, Jorge. Não tenha dúvida para você, amigo da TV Faster. Uma largada excepcional por parte dos pilotos. Muito talento. Demonstrando todo o seu profissionalismo. Preparação esta que foi muito bem realizada durante a semana. De uma etapa para outra tem um período de preparação. E hoje esses pilotos estão aqui na linda cidade de São Roque. Abrilhantando esse dia. E levando as emoções do terceiro circuito paulista Velocross 22. E você acompanha tudo na tela da TV Faster. Vai aparecendo aqui, daqui a pouquinho, o grande líder da prova no momento. Para completar a primeira volta. Ficamos aqui no aguardo. Apareceu aqui, vamos ver quem está na frente. É uma disputa cicada aqui. Já tem o novo líder. Vem aproximando aqui o número 72. É, número 72. Portanto, Felipe Vitorino assume a posição, Rodrigo. É, o Felipe aí na última volta fez a ultrapassagem para cima do Macaulay, que era o primeiro. Agora o Felipe assume a liderança aí, o moto número 72. Deixando o Macaulay, moto número 2. Na segunda colocação, o Jefferson Meideiros, moto número 234 até o terceiro. É uma prova eletrizante aqui no Esquiparque, na cidade de São Roque, onde a liderança agora vem com Felipe Vitorino. A seguir por Macaulay, realmente uma disputa acirradíssima nesta etapa nacional amador. Obrigado a você, amigo da TV Faster, acompanhando o terceiro circuito nacional. Vale lembrar que no próximo mês de maio, teremos a quarta etapa na cidade de Morumbá. É, um bom tempo aí para preparar para a próxima etapa agora em maio, 14 e 15 de maio. A liderança, portanto, na primeira volta foi de Macaulay, vamos ver, conferir daqui a pouquinho. É ele que vem ali na primeira colocação, vem conduzindo muito bem a sua máquina, com toda a sua elegância, com seu talento, com seu profissionalismo. Ele vem conduzindo, vem fechando a segunda volta com toda a sua habilidade. Olha, vem abrindo uma vantagem, Rodrigo, em relação ao segundo. É, agora passou. Estamos com 4 e 40 de tempo, portanto, mais 6 minutos de tempo. Ô Jorge, é, agora o moto número 72, o Felipe Vitorino, na última volta aí, conseguiu abrir uma boa vantagem aí, para cima do Macaulay, que é o moto número 2. E agora, assumindo a terceira colocação, o Alisson Augusto, moto número 50. O Felipe, aí, a última volta, ele passou com o tempo de 1 e 24. Já o Macaulay, que está na segunda colocação, moto número 2, passou com o tempo de 1 e 28. Abre 4 segundos aí de vantagem o Felipe para o segundo colocado, que é o Macaulay. E olha, Rodrigo, 4 segundos é um tempo considerado muito importante. Pode decretar a vitória aí, portanto, para o Felipe Vitorino. É, estamos aí na metade da prova e uma vantagem de 4 segundos faz muita diferença em corridas. A gente já está acostumado a acompanhar corridas aí de várias modalidades, tanto como Fórmula 1, entre outras corridas de carro, também de motos. A vantagem de 4 segundos é muito boa, é uma vantagem considerável. Estamos com 5h45 de tempo, aqui na pista do Sky Ski Park. Acho que aconteceu algum acidente ali, um acidente na pista. Está ali o pessoal para socorrer, vamos aguardar aqui. Vamos ver o que aconteceu, Rodrigo. É, seguimos com a corrida, segue na liderança o Felipe Vitorino. E segue bem aí com a vantagem para cima do Macaulay, moto numeral 2 aí. Segue bem aí na corrida o Felipe, com essa vantagem ele vai indo bem, vai administrando bem aí, por enquanto aí a primeira colocação. Os pilotos passam aqui para completar a terceira volta. Estamos com 6h30 de tempo, uma categoria com pilotos demonstrando aí todo o seu talento, toda a sua habilidade. É a categoria nacional amador, portanto, aqui na pista do Sky Park, na cidade de São Roque. 6h50 de tempo e a liderança provisoriamente vem com ele, Felipe Vitorino, número 72 a seguir pelo número 2, Macaulay. Realmente uma disputa acirrada, mas o Felipe vem abrindo uma vantagem muito interessante. Isso poderá dar um todo um conforto para a última volta e consolidar a vitória pelo terceiro circuito paulista 222. Vem com a margem muito interessante. Olha, Rodrigo, realmente nesse ritmo vai vencer tranquilamente. Agora o Felipe aí na última volta abriu mais ainda a vantagem para cima do Macaulay. É uma vantagem muito, muito boa mesmo do Felipe. Já estamos aí com quase praticamente oito minutos de prova. São dez minutos de corrida. O Felipe Vitorino aí vem com tudo aí para conquistar a vitória aí na categoria nacional amador. Macaulay é o segundo, moto numeral 2. Em terceiro está o Jefferson Medeiros, moto numeral 234. 7h56 de tempo. E o Felipe Vitorino vem aí na quarta volta liderando, portanto, a categoria nacional amador. Olha só o ronco dos motores. Adrenalina 1000 aqui na pista do ski parque na cidade de São Roque. E o Felipe vem com toda a sua competência conduzindo a sua máquina. Ele vem fazendo excelente prova. Todo piloto almeja, sim, o primeiro lugar, uma boa participação. E não é diferente com os demais pilotos que durante todo esse domingo estão aqui fazendo o melhor pelo Velocross 2022. É a terceira etapa. Terceiro circuito paulista Velocross 2022. E você acompanha, claro, com exclusividade, com a TV Fácil no dia de hoje. Motoros roncando. Pilotos em alto nível, desfilando aqui na pista. Passando aqui para completar a quinta volta, Rodrigo. O Felipe segue bem aí na liderança, moto 72. E aí a disputa entre o segundo, terceiro e quarto está boa também, Jorge. O segundo é o Macaulay, moto numeral 2. O Gabriel está na terceira posição, moto numeral 15.047. E o Jefferson Medeiros, moto numeral 234. Os três aí andando juntos. 9.27. Portanto, teremos praticamente a última volta aí na reta final já da prova nacional amador. E o Felipe vem conduzindo bem, vem liderando com muita tranquilidade. Daqui a pouquinho, receberá a bandeira triangulada. Motores roncando das motos. Pilotos concentrados. Vem aí para a reta final dessa categoria nacional amador. Realmente um show de espetáculo na tela da TV Faster. Daqui a pouquinho, o Felipe vem para comandar aqui e controlar. São os últimos metros. Ele vem para completar. Temo tempo, já o tempo, 10 e 11. Vem para confirmar a sua vitória. Daqui a pouquinho. Sou mais você, Felipe. Alto vem correndo com tranquilidade. Mandeira quadriculada. Vitória de Felipe. Felipe Vitorino é o vencedor da prova, Rodrigo. É o vencedor de forma merecida, Jorge. Largou bem, assumiu a liderança no início da corrida. E foi cada volta que foi fazendo, foi abrindo vantagem para cima dos outros pilotos. E aí garantiu a liderança até o final, conquistando uma baita de uma vitória. O Felipe Vitorino, moto número 72. O Gabriel Henrique de Campos aí terminou na segunda colocação. Eu comentei nos últimos minutos que a briga estava boa entre o segundo, terceiro e quarto colocado. E teve troca de posições aí na última volta. O Gabriel Henrique de Campos, moto número 15.047, terminou em segundo. O Jefferson Medeiros, moto número 234, terminou em terceiro. O Alisson Augusto, moto número 50, terminou aí na quarta colocação aí. Que corrida, mais uma baita de uma corrida aí. Agora na categoria nacional amador. E daqui a pouco mais uma corrida na categoria open e importada. E aí E aí I'm only gonna use you and say my goodbyes. I'm not gonna lie. You're just a band-aid for my heart. Hey, hey. So you vanish like your sky. Hey, hey. No, I don't mean to hurt you, it just ever hurt you. So you need a band-aid for your heart. Hey, hey. Oh, oh, oh E aí E aí